Olá irmãos, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Estou passando aqui para que nós venhamos a meditar a Palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, verso 35. Olha o que diz, ó. Jesus ia por toda parte, fazendo o bem, a Seara e os trabalhadores. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então Jesus pregava o evangelho do reino. Qual reino? O reino de Deus, não o reino aqui da terra. E aonde ele pregava, curava-se, ele curava, toda sorte de doenças e de enfermidades. Então, o que isso significa? Significa que aonde Jesus passa, algo diferente acontece. Aonde Jesus passa, paralíticos andam, surdos ouvem, cegos veem, coxos andam. Então, essa é uma função que o Espírito Santo capacita cada um de nós, como vamos ver mais à frente. 36, assim, ó. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. No versículo 35 anterior, só observando algo aqui, Jesus percorria cidades e povoados. Então Jesus não percorria só cidades, ele percorria povoados também. Jesus, ele sendo infinitamente maior do que eu e você, do que nós, ele ia até os pequenos lugares. E hoje, irmãos, o que nós observamos é o quê? Hoje nós observamos que determinadas pessoas, se elas forem em algum lugar, elas perguntam primeiro o assessor delas, quantas pessoas vão ter lá na igreja? Ah, vai ter 30, então não vou. Então essa pessoa, ela não é um servo, não é uma serva. Ela não está preocupada com almas. Ela é uma artista. Ela está preocupada em aparecer, em se engrandecer. Mas nós vemos aqui Jesus o Grande, o grandão da Galileia. Ele visitando povoados, percorrendo povoados e cidades. Jesus, ele foi no deserto para falar somente com uma mulher. Qual essa mulher? A mulher é a mulher samaritana. Então Jesus, ele não se impressiona em pregar o evangelho para uma pessoa só, porque a função de Jesus, a função do Espírito Santo é de ganhar almas e não de aparecer. Então, só confirmando aqui, em Atos 10, 38, diz assim, E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem. Jesus fazia o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, onde o evangelho é pregado, o evangelho é acompanhado por sinais, prodígios e maravilhas. Nem sempre, todas as vezes, mas na sua grande maioria. Aqui em Marcos 16, 16, 17, Jesus deu uma ordem. Ele diz assim, Ele diz no 15, Lá no 17, ele diz assim, Então, irmãos, o mesmo que Jesus fez aqui na Terra, agora Ele vem e nos dá autoridade para fazermos a mesma coisa. A mesma coisa que Ele fez quando Ele esteve aqui na Terra, agora Ele nos dá essa autoridade. Essa autoridade é transferida para mim, é transferida para vocês. Só para encerrar, assim quando Jesus sobe, tem ascensão, a sua subida até os céus à direita de Deus Pai, os discípulos recebem o Espírito Santo em Atos 2 e eles saem pregando o evangelho. E olha o que acontece, Atos 5, 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Olha para você ver. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Então muitos sinais e prodígios eram feitos. Olha o versículo 12 de novo. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. Por quê? Porque Jesus era com eles. A mesma coisa que Jesus diz aqui. Jesus diz aqui em Marcos 16, 20. E eles tendo partido, pregaram em toda parte os discípulos, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então Jesus confirma a palavra. Ele coopera com aqueles que pregam o teu evangelho com sinais que se seguem. A palavra ali é confirmada com os sinais, os prodígios e as maravilhas. Porque como eu falei no começo, onde Jesus está, algo espetacular, algo extraordinário acontece. Não para satisfazer o homem, para que o homem venha a se enaltecer. Sempre quando Jesus faz algo, sempre quando Jesus faz algum milagre, sempre quando Jesus trabalha no meio da igreja, não é para enaltecer aquela pessoa a qual ele está usando, mas sim para a edificação da igreja. Amém, irmãos? Essa é a função do Espírito Santo. Por isso que ele trabalha de muitas maneiras. Não só de uma forma, mas de muitas maneiras. Eu deixo essa palavra da paz do Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que você tenha um ótimo dia, onde quer que você esteja, para a glória de Deus. O Senhor Jesus Cristo, que você esteja,